Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Receita Federal liberou hoje, a partir das 8 horas da manhã, o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. O contribuinte pode preencher a declaração e aguardar o início do período de envio, que vai das 8 horas da manhã do dia 7 de março até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril de 2019 pela internet. Neste ano, a Declaração do Imposto de Renda terá novidades no preenchimento. Confira! Para a declaração deste ano, será exigido o CPF de todos os dependentes, inclusive de recém-nascidos. Proprietários de veículos e imóveis terão de incluir mais informações sobre os bens, como endereço, número de matrícula no registro de imóveis, número do IPTU e data de aquisição de imóveis. Já os donos de veículos deverão informar o número do RENAVAN. Para quem tem empregado doméstico, o limite de abatimento da contribuição de INSS subiu de R$ 1.171 para R$ 1.200. Outras deduções não sofreram alterações, como dependentes, educação de dependentes ou própria e despesas médicas. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.600 no ano passado. R$ 28.600 no ano passado.